O Botafogo esqueceu a tal ajudinha do Coritiba. No melhor estilo, salve-se quem puder, o fracasso dos outros se tornou uma atração e tanto. Você vai aparecer para o Cruzeiro contra o Coritiba? Oh, deixa pequeno. Não, não, vai. Tipo, olha aí eu tenho que ver o que é o melhor para o Botafogo.